Manda Top 7, a mais romântica Voa minha ave, voa sem parar Viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar Permanece em ti, como sempre fui Mais perfeito e mais fiel Mesmo sozinho sei que estás perto de mim Quando triste olho pro céu Quando eu te vi, meu sonho aconteceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Manda Top 7 Anjo, meu tão amado anjo Bem sei que estás E eu dobrando o sonho E de acordar Para os teus olhos ver uma vez mais O verdadeiro amor espera Uma vez mais Quando eu te vi Meu sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Emял eelled E sei que estás em algum jardim Eu te veure com você Você partiu sem mim Eu te vi